Oi, tudo bem? Vamos começar o nosso vídeo de hoje com uma coisa muito legal, um conteúdo muito show. São três músicas da Arpa Cristã com três acordes e super fácil, questão do ritmo, os acordes, bem tranquilos, tá? Vem comigo! Gente, muito importante, eu vou fazer essas músicas, mas sem introdução, tá? Porque daí pra botar a introdução, a gente faz um outro vídeo pra deixar bem legal pra você ter emendado a introdução com a música. Agora, o mais importante é sair tocando a música. Então, nosso primeiro hino vai ser porque ele vive. Os acordes vão ser super tranquilos, a questão do ritmo também super tranquila. Já três acordes pra você já sair tocando na sua igreja, na sua casa, super de boa, tá? Tonalidade da música em Sol maior. G. Primeira nota, Sol maior. A segunda nota que nós vamos utilizar vai ser o Dó maior. E depois a terceira nota, Ré maior. O ritmo que nós vamos utilizar vai ser o ritmo quaternário, tá? Quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora você vai ver bem devagarzinho como é que funciona, ó. Duas pra baixo, lenta. Duas pra cima, rapidinha. E quando acabou de fazer as duas pra cima rapidinha, já emenda as duas rapidinhas pra baixo, ó. Beleza? De novo. Um, dois, três, quatro. Show de bola. Nós vamos colocar uma letrinha aqui embaixo da primeira estrofe da música e depois do coro, tá? Do refrão. E você vai ver o momento que vai trocar o acorde, tá? Geralmente, o momento que a gente vai trocar o acorde vai ser no finalzinho do ritmo quaternário. Um, dois, três, quatro. E mudou. O ritmo tá mais lentinho, mais suavezinho pra você acertar esse tempo da mudança, beleza? Deus enviou Seu Filho amado Para morrer no lugar, vamos morrer no lugar, vamos morrer. Diz pra lá, vamos morrer no ar, vamos morrer no ar. Amanhã, porque ele vive, ele é voar Mas eu pensei, eu sei, que a minha vida Estar as mãos de Deus, Jesus, que viva e está Então, os acordes que nós vamos utilizar na música Começamos com Lá, tá? A música está em Lá maior e vamos começar ele em Lá O próximo acorde, Ré maior E o outro acorde, Mi maior Lá maior, Ré maior e Mi maior E o ritmo é o binário, um pouquinho mais rápido Vamos lá? Bendito seja o poder Que na luz por nós padecer Bendito seja o seu sangue Que por nós ali ele perdeu Existe sangue lavados Com roupas que dão a passão Os pecadores servidos Que perante seu Deus já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se nesse sangue não for Mais algo que a neve ser Então, nossa terceira e última música Mais perto que ela está Tonalidade em Ré maior Tá legal? Primeiro acorde, então, Ré maior Segundo acorde, Lá maior E o terceiro acorde, Sol maior Tá legal? O ritmo, eu vou falar aqui pra vocês Bem tranquilo Ele é um pouquinho diferente Mas aí fica rachão de bola Uma levada pra baixo Espaço Você vai fazer de novo pra baixo Pra cima, pra baixo, pra cima Beleza? Ó Pra baixo, pra baixo, pra cima Pra baixo, pra cima Então, é uma setinha Uma levada pra baixo Espaço Setinha pra cima Pra baixo, pra cima E pra baixo E depois, quando acabou Volta tudo de novo Vamos lá? Mais perto que eu sou Mais perto que eu sou Meu Deus em ti Viva, seja o amor Que me ama a ti Sempre é de suplicar Mais perto que eu sou Mais perto que eu sou Mais perto que eu sou Então pessoal, gostaram? Então pessoal, gostaram? Três músicas tranquilas, super fáceis de se tocar Na sua casa, na igreja, tocar no pequeno grupo Você vai revertar em nome de Jesus Assim ó Nós estamos lançando a salva, você está lançando um curso de violão muito show Muito show Seis meses em um mês Então você vai evoluir bastante Gostando Já chama aqui na nossa equipe do WhatsApp Que você já vai sair tocando super bem Tá legal? Se gostou do vídeo Dê seu like Que vai ser muito bom Para o nosso canal Também se inscreva no nosso canal Que a gente vai fazer mais vídeos Mais vídeos legais aí pra você Um abração E até mais Salvo Academia de Música Criando talentos Somando em reais Há pessoas especiais Salvo E até mais